Chegamos em Canoa Quebrada Vamos dar uma volta aqui para se localizar Vamos dar uma volta no centro, conhecer O centro já é aqui, lembra que a gente fez aquela pousada? Era aqui, olha É, a Browden fica ali O que tem de oferta de pousadas e hotéis aqui? Um canoa quebrada É aqui, olha É a rua da Browden É ali na frente da Browden Vamos passar aqui para mostrar Olha o pião ali Tem muita pousada aqui, mas eu preferi ficar um pouco mais afastado Para poder descansar Também fica mais próximo da praia Porque a praia é logo ali também Mas É só almoçando esse horário Estamos na Browden Então não é quebrada Vamos dar uma volta aqui, olha Aqui é Beleza Aqui, olha Tem um vídeo mais tarde Esse pedaço Vamos filmar aqui de manhã Para poder Fumar até o fim e o vazio E a noite também para mostrar a diferença Esse espaço aqui, olha E a noite A noite a gente veio com quatro vezes Tá bom? Tá bom? Hoje tá Olha 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 Vai dar certinho, olha Para a gente poder Ir até a praia Ali Com calma Com calma Procurar pousada Porque aqui O nome da rua é tudo igual É aqui, olha Aqui a gente vai ficar Sério? É essa pousada aqui Poujada é esta Aí O que a gente achou? É Mais fácil Quer dar uma outra volta? É Vamos dar uma volta lá Para a gente Agilizar esse vídeo Pessoal, acha legal Eu curto pra caramba Quando eu vou viajar Pegar vídeo raiz assim Que o cara tá de moto, carro Sai filmando Para mim, pelo menos Ajuda muito Por exemplo Eu vi vários vídeos aqui Exatamente como esse Olha lá A galera de moto Olha Se liga Olha a praia ali Olha o fogo Meu Deus Tá vendo? A gente ficou atrás da Broadway E dá para ir para a praia Com a caminhada Para descer todo o Santo Ajuda Mas para subir Olha Várias pousadas aqui Viu? Muito legal Cinefete Casa da Gilda Olha a Gordúria É muita opção Pousada por do Sol E a brilhante Não tem que ficar aqui embaixo Tudo aqui pousada E o que eu percebi Eu não tava conseguindo fazer As coisas até o pé, né? Para subir na Broadway na noite Ah, com certeza E a gente tá um quarteirão pra baixo Usada a Via Láctea Olha que gostoso Gostoso. Olha a cor desse mar. Olha o passeio de jangada. É gostoso, hein? É, vamos fazer, amor. Olha lá. Nossa senhora. Olha quanto bom. Olha que legal. Há muitas opções de passeio. Jangada, buggy e até voo de parapente. Recomendamos reservar pelo menos dois dias para aproveitar tudo o que canoa quebrada oferece. Isso é fácil, é difícil não. Eles acharam nosso local de... Nosso chatô. Nosso chatô. Coberta favorável, a maré tá cheia agora. Só que é parar aqui, ó. Tem que pagar bem ali. Vamos subir. Vou pousada agora. Pessoal, dê seu like, se inscreve no canal e adianta o sininho para não perder nenhum vídeo. Bem bacana essa rua aqui que tem todo o comércio, né? É, vamos tentar tirar uma foto aqui, porque aqui para tirar a foto ali, ó, é movimentado, né? É o ponte. Pois se você quiser, eu tiro a foto de vocês três, viu, Mônica? Obrigado, irmão. Aqui, pessoal, a gente tá entrando na Broadway. Veja só a quantidade de lojas, de souvenirs, de artigos para a praia e também aqui tem vários restaurantes. Aí nós vamos conhecer alguns. Depois a gente deixa aí a dica para vocês. Aqui é bem movimentado. Hoje é domingo à tarde. Julho de 2021. Período de férias. Várias lojas aqui nessa parte. É muito bem organizado aqui esse pedaço. Canoa Quebrada era uma antiga vila de pescadores. Ela se transformou em ponto turístico na década de 70, onde os rips vinham aqui para a cidade para aproveitar esse litoral. Mas, na verdade, foi em meados dos anos 90 que ela começou a se transformar no que é hoje. As falésias são o destaque na paisagem de Canoa Quebrada. O voo de parapente é uma opção para você poder admirar todo esse litoral. E no próximo vídeo vocês verão a nossa grande aventura voando de parapente. Eu vou ver um vídeo com o canal. Olha o passeio, é o lado alto. Você vai ver. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau